Segunda Hora do TransaNews, bom bando, vem com a gente galera aqui dos 90,3. TransaMérica, faz música, TransaMérica. A sua rádio, onde você estiver. TransaNews. De volta aqui na TransaMérica, falando do Gastro Restaurante, abrindo a nossa segunda hora. E no Gastro, todo dia tem o prato especial, que é o prato do dia. Rodrigo Costa, qual que é o prato do dia hoje? É feijão branco com linguiça calabresa, bacon, arroz, ovo frito e couve refogado. Nossa senhora, é hoje, hein? Que covardia. Vixe, Maria. Fala em couve, fala em bacon, isso aí é algo que me... E esse é o famoso bater um prato. Isso é bater um prato. Isso sim é bater um prato, hein? Quanto prato, Rodrigo? R$10,90 com buffet de salada à vontade. Várias opções. Várias opções no cardápio também de pratos executivos. A pessoa do delivery pode ligar no Gastro. 37138095 pelos aplicativos iFood e o iRango. Show de bola, gente. Durante todo dia, viu? Rua Barros Cobra 29. Ao lado da Trump Tower. De Poços de Caldas. Agora com a concordância aí do Valdir Miguel, que esteve ontem aqui com a gente. Deixa eu dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. E feliz com a presença dele, vice-prefeito e também secretário de desenvolvimento econômico aqui de Poços de Caldas, Flávio Faria. Muita correria por lá. Fazia tempo que não encontrava com o Flávio. Seja bem-vindo, Flávio. Bom dia. Honrado com a sua presença aqui no Transa News. Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a população de Poços de Caldas. Muito obrigado pelo convite. Está participando com você, como você manifestou. Há um bom tempo a gente não se fala. A última vez foi aquela visita sua no Distrito Industrial. Isso mesmo. Nós viemos conversando e posteriormente a gente não se falou mais. Mas é um momento bacana de colocar, como se diz, a prosa em dia. Vamos até começar por aí já. Eu tive a oportunidade de gravar uma edição do plantão lá no Distrito Industrial, passando por algumas ruas, né Flávio? Como que está lá hoje? Está bem adiantado? Estão bem adiantadas as obras? Olha, Paulo. Uma coisa importante em nosso município, que a população sempre cramou para se avançar muito em relação à questão da geração de emprego, geração de novas indústrias no nosso município. Com a benção de Deus, creio que até no primeiro semestre do ano que vem, nós teremos nove empresas operando no Distrito Industrial. Nove empresas? É, nós temos uma perspectiva de uma geração de aproximadamente algo em torno de 600 empregos a partir do primeiro semestre do ano que vem. Teremos algumas inaugurações importantes já a partir de março do ano que vem, que é a empresa Frutti. A empresa Frutti é uma empresa bacana, que estou muito feliz com essa empresa aqui em Posto de Caldas. A Frutti é do açaí. A Frutti é do açaí, você deve ter de frente para as obras da empresa. Isso. Ela deve inaugurar pelo cronograma, com a benção de Deus, no dia 1º de março. Havia uma perspectiva de 120 empregos, mas pode ser que avance para 160 empregos diretamente na Frutti. Ela exporta para 30 países e tem aí uma participação de quase 60% do mercado nacional. Então é uma empresa muito bacana que vem para contribuir, como outras empresas. Nós temos a Mantiqueira, que é um Redex, que vai focar na exportação também, que vai inaugurar no mês de março. Nós temos a Stock Farma, nós temos lá a Prado, que vai estar inaugurando mais um espaço lá também. Então, assim, são várias ações e acho que isso vai trazer para nós, sem dúvida alguma, um grande desenvolvimento ao Distrito Industrial e contribuindo com a cidade, com a população, com o Posto de Caldas. A Estrela Galícia. Paulo, a Estrela é uma empresa muito importante. Foi assim como eu falei para vocês, tem que ser muito correto nas nossas ações. Essas grandes empresas precisam muito de uma participação do Governo do Estado, porque a compensação tributária tem um papel fundamental nesse processo. A Estrela é uma empresa que diretamente deve empregar pouco, mas vai contribuir muito com o ICMS para com Minas Gerais e, sem dúvida alguma, para com o município de Posto de Caldas. O protocolo de intenção da Estrela seria para operar em 2020, mas tudo encaminha para que ela opere a partir de 2019 em nosso município, no segundo semestre de 2019, porque é uma preocupação muito grande da diretoria da Espanha em colocar em atividade a empresa aqui o mais rápido possível. Então, eu creio que em 2019 pode acontecer a empresa da Estrela Galícia estará sendo inaugurada em Posto de Caldas. Rodrigo Costa. Pouso Alegre recentemente foi divulgado e ultrapassou Poços como o maior PIB do sul de Minas e um dos motivos justamente alegados para esse bom resultado de Pouso Alegre é o Distrito Industrial da cidade. Sim. O que falta ainda, embora a gente esteja acompanhando um progresso do nosso Distrito Industrial, para que ele seja tão competitivo quanto o de Pouso Alegre, por exemplo, ou até melhor? Rodrigo, a tua pergunta é muito pertinente, muito oportuna. Por quê? Nós estamos falando de um momento aí que a economia nacional, a economia estadual vem passando por grandes dificuldades, isso é notório. Pouso Alegre teve um diferencial nesses últimos anos e nós temos que ser realistas que, de fato, o Distrito de Pouso começou a ter um certo avanço, Rodrigo. Foi em 2012, quando o Paulo deve ter acompanhado isso, foi quando começou as tratativas pelo Governo do Estado para a implantação da Tissincrupe em nosso município. A Tissincrupe, quando iniciou essa tratativa, ela estaria vindo para cá, como veio, para fornecer peças para a Volkswagen de São Paulo. Então, o que aconteceu? Dentro desse processo todo, houve aí, naquele momento, uma ação importante do Governo do Estado. Na época, o governador Antônio Anastasia, onde disponibilizou recursos para obras de infraestrutura do distrito. Então, com isso, você conseguiu trazer a Tissinc, claro que num formato menor, porque houve um retrocesso no setor de veículos e isso afetou a Tissinc em Pouso, mas hoje ela já está com 60 funcionários. Esse ano ela estava com 27, foi para 60, aproximadamente. E, por outro lado, esse investimento ajudou a melhorar a situação do distrito. distrito. É porque a doação de áreas, isso não é suficiente, sabe, Rodrigo? A gente precisa, sim, doar a área, mas nós precisamos que as empresas, de fato, mude para o distrito distrital e passe a operar no distrito. Então, nós temos doação de áreas enormes lá, Paulo, e que áreas que, lamentavelmente, não viabilizou. Então, nós estamos agarrados muito lá, Rodrigo, com o intuito, com o objetivo de trazer o empresário, de conversar com o empresário, de construir com o empresário, de potencializar ele no distrito, para que, de fato, o distrito possa avançar, mas não só preocupado também com o distrito. Graças a Deus, nós conseguimos aí, tivemos uma certa dificuldade no início, mas, graças a Deus, avançamos muito com a Fieng. O Solavo teve aqui em Pouso, presidente da Fieng, e a conversa foi muito boa. Nós estamos conversando muito com a Fieng, estaremos fazendo agora para o primeiro semestre. O nosso objetivo é fazer uma convergência de negócios, não só Pouso, mas aqui das cidades da região, para que possamos também envolver outras empresas, outros setores empresariais de postos de caudas, para que possamos avançar também. E temos um trabalho, que depois eu quero falar, que é da micro e pequena empresa, que nós estamos valorizando muito a micro e pequena empresa de postos de caudas, com algumas ações importantes, que serão anunciadas a partir do ano que vem, e já foram também o que aconteceram durante esse ano. Então, o distrito, hoje, nós estamos praticamente quase que efetivando o licenciamento ambiental, isso é importante. Começamos a fazer reuniões direto com as empresas que atuam no distrito, porque lá, Paulo, não havia uma relação das empresas que atuam no distrito. Então, agora, a cada período eu faço uma reunião, e eu faço uma reunião em empresa distinta. A última que eu fiz foi na Neonutri. Qual que é o objetivo disso? É ter o envolvimento do setor empresarial que atua no distrito. Nós já lançamos lá, a lei 8606 prevê, um quarteirão comercial. Nós estamos num processo de abrir um restaurante no distrito, nós vamos lançar isso a partir do ano que vem também. Estamos aí num trabalho de potencializar os empresários ali, de envolver eles mais, inclusive, com a criação de uma associação. Então, são ações importantes no sentido de valorizar mesmo ali e permitir que se possa avançar nesses próximos três anos aí que nos restam como representante da população junto à Prefeitura de Poços. O restaurante seria da iniciativa privada? Sim, da iniciativa privada. Porque hoje, Paulo, o que é o objetivo ali? As pessoas têm dificuldade em relação à alimentação, em relação a tomar um café. Elas precisam se deslocar. O deslocamento ali é complicado, né? Exatamente. Então, a ideia, e até atendendo uma demanda do setor empresarial, que é das empresas que atuam lá hoje, nosso objetivo é criar um espaço ali que possa atender essa demanda que foi solicitada pelo setor empresarial que hoje atua e que vai atuar no distrito industrial. Laura Tassinari. Flávio, falando aí de indústria, agora vamos pegar um outro lado que está, de acordo com todo mundo que a gente conversa, bem esquecido em Poços, que é o turismo. Fora as situações, os projetos de privatização das PPPs, existe algum outro tipo de discussão a respeito de melhorias para o turismo em Poços? Laura, pergunta muito boa. Veja bem. Essa questão do nosso turismo, a cidade, posso ficar numa cidade assim ímpar a nível estadual, a nível nacional e a nível internacional. As pessoas gostam do nosso município, o nosso município tem toda uma história. A nossa história, quando se inicia no século XIX, ela passa aí pelas águas furosas, pelas águas termais, depois o Cassinho, a cidade das noivas. Então, nós temos uma relação muito ligada ao turismo e é necessário, Laura, potencializar esse turismo. Mas não dá para ficar discutindo do turismo sem, de fato, criar perspectivas reais de melhorar esse turismo. Vamos dar exemplo a você. Nós temos essa questão de terceirização, ela vai passar agora por esse projeto construído com o BNDMG, que está fazendo todo um trabalho, um estudo de viabilidade. Porque não necessariamente significa você fechar um ponto turístico só com ingresso para você entrar. Mas nós somos totalmente a favor de cobrar. Em qualquer lugar do mundo, na Europa, tudo se paga. Eu acho que seja um valor simbólico para poder contribuir com a manutenção daquele ponto turístico. Eu sou, já disse aqui no programa, já falamos disso, eu sou contra a privatização de pontos turísticos. Eu, assim como o Waldir e o Miguel... Você é a favor? Você é contra? Eu sou contra entregar para instituições particulares. Privadas. Isso. Waldir e o Miguel esteve aqui ontem com a gente. A gente, pelo visto, demonstrou a mesma opinião. Eu acho também que os atrativos turísticos são de responsabilidade do município, da administração pública. Eu já sou a favor. É assim, Laura, acho que a tua pergunta é pertinente, mas olha que interessante. Faz um histórico, eu não sei se você conseguiu fazer essa pesquisa. Eu vou citar o Paulo, que o Paulo está há um bom tempo na imprensa local e acompanha muito essa questão. Mas se você analisar historicamente as intervenções que ocorreram em pontos turísticos de Postos de Caldas, é algo assim terrível. Porque houve uma ausência, e aí não vamos falar que está certo e errado, porque a gente tem que tocar aqui para frente. É, porque não é porque houve uma ausência que precisa continuar havendo, né? Mas exatamente, é aí que eu não preciso concluir a minha resposta para você, não é isso? Então, na minha resposta que eu quero concluir para você, eu quero que você entenda o seguinte, que é preciso se fazer alguma coisa, tá? Se fazer alguma coisa. E entendo que esse estudo técnico vai ser fundamental para se pautar uma decisão do poder público em cima de uma avaliação técnica para se potencializar. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós pode passar mais quatro anos sem ter uma ação pontual, necessária e importante para o turismo, levando em consideração a importância do turismo para também a economia de Postos de Caldas. Do jeito que está, não pode ficar. Não pode ficar. Como você citou o BDMG? Eu acho importante essa parceria público-privada. Eu acho que quanto menos a gente tirar do estado, do município, determinadas funções que não são, de certa forma, suas, isso ajuda a caminhar e as parcerias público-privadas são importantes nesse sentido, de trazer os empresários junto para tocar, para dar certo. Eu vejo dessa forma. Rodrigo, até a sua fala é muito pertinente, porque veja bem, olha que interessante. Nós estamos falando aí de uma situação que a gente vive num país, por exemplo, a saúde. A saúde é um cacanhão de Aquiles a nível federal, a nível estadual e a nenhuma espalda. Aí a saúde entra na função do estado. Exatamente, Rodrigo, porque isso é importante, essa preocupação sua, por quê? Nós vivemos agora recentemente, Paulo, você sabe disso, Paulo. Nessa escala de prioridades, a saúde é esse sobressalho. Exatamente, porque veja bem, nós tivemos aí a Oncologia da Santa Casa, que atende 87, 88 municípios da região, teve que suspender atendimentos para novos pacientes de Oncologia, porque não tinha dinheiro, Rodrigo. Então assim, como é que eu vou falar para um paciente que está precisando de um tratamento oncológico, e falo, senhor, vai para a sua casa, e quanto tivermos dinheiro aqui pelo SUS, nós vamos realizar o seu procedimento. Então isso é inadmissível. Então assim, eu concordo, se pudesse fazer tudo pelo poder público, perfeito. Não dá, não dá. Mas não é possível fazer hoje, isso aí é um trabalho com a realidade. Ô Flávio, ontem nós falamos ao vivo aqui na Transamérica, aqui no TransaNews, com o presidente do Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, o Marcos Croco. Ele participou com a gente ontem aqui e falou desse investimento do BDMG, no município aqui, voltado principalmente para o turismo. Isso realmente vai sair do papel, vai acontecer. Sem dúvida alguma. A equipe já teve várias vezes aqui em Poço, reunido aqui, teve agora recentemente novamente. E creio que há até um interesse por parte do banco também nessa ação, nesse investimento. E esperamos que possamos entrar já em 2018 com algo muito concreto, muito preciso, pontual, norteando aí ao Executivo para se ter uma ação e dar uma resposta em relação à questão dos pontos turísticos. Inclusive, potencializando e contribuindo para a nossa economia local. Quero falar para você que quer fazer a sua viagem com conforto e segurança. Procure a Carolina Tour aqui em Poços de Caldas. Carolina Tour de portas abertas para te levar para qualquer canto do país. Tem enfrentamentos para viagens. É isso aí. Liga lá para a Carolina Tour agora. Você que é de Poços de Caldas e de toda a região. 35-3722-7441. Faça uma visita ali na Assis Figueiredo, no escritório da Carolina Tour. Tem aquela viagem também, famosa, viagem para São Paulo. Para São Paulo, para fazer compras. Todas as segundas e sextas. Carolina Tour, grande parceira aqui no Transa News. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando com o vice-prefeito Flávio Faria. Tem muito assunto aqui no Transa News. Até já. Muito mais música. Vice-prefeito Flávio Faria, o nosso convidado aqui na Transa América. Vem com a gente. Transa América. Mais música. Transa América. A sua rádio, onde você estiver. News. Transa News. Ai, querido diário. Ai, querido diário. Daqui a pouco teremos mais uma anotação no livro. Estamos a 15 minutos, sem graves ocorrências nesse programa. Acabou. Voltamos a estaca zero. Voltamos. Sensacional, Laura. Voltamos a estaca zero. Manda sua mensagem para cá. Hoje tem kit. Aliás, tem convite para o Centerplex Cinemas hoje, né, Laura? Hoje tem dois pares de ingressos para o Centerplex Cinemas. Participa com a gente pelo Facebook ou pelo WhatsApp, que é o 997509590. Responde aí para a gente o que você espera para Poços no próximo ano. Eu quero, vamos repassar essa enquete ao vice-prefeito Flávio Faria. Combinado. O que ele espera para Poços de Caldas na temporada de 2018. Você responde daqui a pouquinho, porque antes eu falo da JC Pisos aqui na Transamérica. Gente, a JC Pisos tem a maior e a mais completa linha de pisos, revestimentos e porcelanatos da região. Tem um atendimento super bacana. Está construindo, está reformando JC Pisos. É parada obrigatória aqui em Poços de Caldas. Faço uma visita lá na Zona Leste, na rua Vereador João de Sequeira Loiola, 411, no Campos Elíseos. Tem telefone também 37137400. O nosso tema hoje é a sua presença aqui, Flávio. Então, a pergunta ao nosso ouvinte é a seguinte, o que você espera para Poços de Caldas em 2018? Você, Flávio Faria, como vice-prefeito e também secretário. Qual que é a sua visão para 2018 aqui em Poços de Caldas? Olha, Paulo, eu vou, em primeiro momento, pedir a que Deus nos abençoe. Abençoe cada cidadão pós-calde. Abençoe a administração, abençoe os servidores, abençoe que a gente possa avançar nas ações do nosso município. Mas eu entendo, Paulo, que nós temos que priorizar muito algumas áreas, como a gente falava no intervalo. Então, acho que saúde, educação, são áreas fundamentais que a gente possa dar a resposta para a população. Acho que todos os setores são importantes, têm a sua dimensão, têm a sua importância. Mas, priorizando, eu entendo que nós temos que continuar atacando muito, no bom sentido, de avançar em relação à saúde, em relação à educação. Nós temos uma fila muito grande de creche, nós precisamos recuperar mais os prédios públicos das creches, das escolas, que precisam avançar muito em relação a isso. E a gente tem feito, inclusive pelo Distrito Industrial, tem sido muito positivo isso, sabe? As novas doações de área do distrito, a gente está fazendo algumas ações importantes. Por exemplo, doamos uma área recentemente e a contrapartida é a intervenção em três creches municipais. Então, isso é uma ação muito concreta para nós. Então, vai ser muito importante. Nós faremos isso já no início do ano. Essa empresa estará operando no início do ano. E temos uma outra empresa que já vai assinar também, agora no início do ano, uma outra doação de uma pequena área. Essa também vai cuidar de uma outra creche. Então, isso são ações importantes para dar uma resposta, digamos assim, na situação e em alguns prédios que, de fato, necessitam urgentemente de uma presença do poder público. Rodrigo, o nosso locutor da tarde, o Davi Nogueira, ele deixou uma mensagem que eu sou obrigado a rebater, que é a seguinte. Vamos lá. O pessoal mais velho o ama mesmo, mas e os jovens? Poços é uma cidade universitária e morta. É uma estratégia de comunicação voltada quase que exclusivamente para idosos. Minha família é de Poços, eu sou de Poços, eu fui embora para uma cidade grande e voltei. E eu vejo e observo como existem oportunidades em Poços de Caldas, que as pessoas não sabem explorar e não sabem trabalhar em cima. No mundo inteiro, Davi, é normal as pessoas saírem de uma cidade pequena ou média e ir para uma capital. Não é Poços, não. O problema não é Poços, é no mundo inteiro. Você vê lugares de Portugal, por exemplo, lugares da Suíça, que pedem para que pessoas mudem, voltem para as suas cidades, porque as pessoas estão indo embora. Esse é um movimento natural das coisas. Mas dizer que Poços é uma cidade universitária e morta, eu não consigo ver dessa forma. É uma cidade que tem suas deficiências, sim. Tem suas dificuldades, sim. Mas eu acho que é um pouco menos. Eu não sei se vocês concordam. Eu acho que está na hora um pouco do pessoal de Poços de Caldas parar de meter o pau em Poços nesse sentido e se orgulhar da cidade que tem, se orgulhar da cidade que vive. Eu não gosto muito dessa colocação do tipo, o Poços é uma cidade de gente velha. Cada cidade tem a sua característica. Tem a sua característica. Agora, no começo do ano, o carnaval, o pessoal já começa. Ah, não existe o carnaval para público A, B ou C. Já começa também essa crítica falando do município. Mas eu acho que o carnaval de Poços já vem justamente... É sensacional do jeito que tá. Ficou. Ele vem justamente numa onda, mas... Esse formato é bacana, viu? É vintage, digamos assim. É carnaval de rua. É o melhor carnaval que tem, gente. É o carnaval que você não precisa pagar ingresso para entrar, para participar. É o ingresso que você não é explorado no preço de bebidas e de alimentos que são vendidos. Exatamente. É um carnaval que você sai para a rua e você sabe que você não vai ser assaltado no meio do bloco. Olha só, nós três concordamos com algo aqui. Pelo menos uma vez na vida hoje é de histórico. Nós temos uma faculdade de medicina abrindo aqui em Poços. São mais jovens vindo para a cidade. Eu acho que assim, é muito fácil a gente colocar esse discurso de Poços. Não é. E sabe o que é legal? É uma característica. Aqui, a questão do carnaval está indo muito... Eu passei o último carnaval em Belo Horizonte. O carnaval lá é durante o dia. É durante o dia. À noite fica todo mundo cozido porque ficaram na rua, nos bloquinhos de rua. E não tem nada. O dia todo. Entendeu? Eu acho que posso se pegar essa... Se for nessa leva mesmo de investir no carnaval de rua, nas praças, para ficar família junto com idoso, com criança, com jovens casais. Nós encontramos um casal, o Silvio, que é professor de química, e a Marcela, a esposa deles. E eles já fizeram a reserva para o carnaval de Poços porque ouviram que o carnaval de Poços é família. Legal. Até puxando um pouco para BH, né? Porque o Calil fez isso lá também, né? Mas é interessante essa fala do Rodrigo porque, veja bem, primeiro, destacar, falar que Poços não cria perspectivas, eu acho que não é bem dessa forma. Nós temos que, primeiro, observar que nos últimos anos houve um grande avanço em acesso à universidade. Se você pegar aí, há 30 anos atrás, mais ou menos um período que o Chico já trabalhava no setor de comunicação, não é, Chico? Entregando a idade de Chico a todos. Ele que tem cara de bebê, mas já tem uma experiência aqui no comunicação. Você vai perceber o seguinte, que nós só tínhamos a autarquia municipal de ensino em Poços de Caldas. Hoje, nós temos aí um potencial universitário muito grande. Inclusive, agora, vindo para cá, cursos de mestrado, que vai começar no Instituto Federal. Então, nós temos o Instituto Federal, nós temos a autarquia. Sem contar a Faculdade de Medicina também, que o MEC não libera uma Faculdade de Medicina. Não, não é para qualquer cidade, qualquer universidade, não. A aula inaugural é hoje, dia 20. Hoje é a aula inaugural do curso de Medicina. Do curso de Medicina, hoje é a aula inaugural. Gente, que coisa fantástica a proposta. Lembrando que os alunos entraram só pela nota do Enem. Agora teremos um próximo vestibular já, em 2018. Então, ou seja, para nós aqui, eu entendo que houve grandes avanços. Agora, é preciso entender também que Poços é uma cidade regional. Sim. Então, não é só a população de Poços de Caldas que procura estar inserida no mercado de trabalho. Cidade de Polo, né? Nós temos aqui uma região toda também que vem buscar oportunidades aonde? Em nosso município. E levando em consideração que a gente vive um momento político no país e que novos investimentos para sair é difícil, porque as pessoas muitas vezes têm aí uma certa insegurança. Então, ele tem que entender e compreender que Poços avançou muito nos últimos anos e isso é importante se destacar, sim. Flávio, eu não sei se você sabe lá. Nós temos um distrito industrial aqui em Poços e poucas pessoas sabem disso. Por isso que eu até fiz esse questionamento. E nós temos um mini distrito industrial também. E você há pouco falou que vão acontecer alguns investimentos para micro e pequenas empresas. Esses investimentos estão voltados para o mini distrito ou também para o distrito onde pode abrigar as maiores empresas? Também. Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa que a gente está fazendo e muito importante foi o seguinte. Nós temos aqui vários órgãos públicos, desde órgãos federais a órgãos municipais. Eu vou te dar exemplo. A Prefeitura, o DME, o DMAI, o Instituto Federal. O que acontece? Eu vou te dar exemplo do Instituto Federal. O ano passado, o Instituto Federal, ele comprou algo em torno de 700 mil de material para o Instituto Federal. Isso em dados foi levantado. De 700 mil, praticamente 600 mil foi uma empresa de fora de Poços que forneceu para ele produtos. E o restante é empresa de Poços. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando numa perspectiva de mudar esse cenário em nosso município. Então, durante esse ano, nós realizamos sete workshops para micro e pequena empresa de Poços. Também tivemos um seminário. Criamos um outro evento que se chama Empreenda Poços, que é o objetivo de circular nas regiões e fortalecer o comércio das regiões. Estamos agora lançando, se Deus quiser, nesse início de ano, um aplicativo. Qual que é o objetivo disso aí? Nós queremos que a micro e pequena empresa passe a fornecer para o poder público. Mas em micro e pequena empresa é onde? De Poços. Ah, mas a Prefeitura demora. É algo inerente que as pessoas sempre colocaram isso, inclusive no diagnóstico que nós levantamos. Mas nós temos o DMAI, nós temos o DME, nós temos o Jardim Botânico, nós temos aí o Instituto Federal. Nós temos diversos órgãos que atuam em nosso município e onde as empresas que atuam em Poços poderiam estar fornecendo para esses órgãos. Então, a gente está trabalhando muito nessa vertente com o objetivo de potencializar essa micro e pequena empresa de Poços de Caldas para que ela possa, de fato, ter uma participação mais ativa junto com o poder público, com o fornecedor. E o aplicativo, qual que é o intuito dele? É que todas as licitações desses órgãos todos, quando forem publicadas, eles vão receber diretamente isso no celular. Participam de um pregão. Exatamente. Então, a ideia nossa é mandar para o celular, eles vão cadastrar e vão receber isso no seu celular para que eles possam ter uma participação mais ativa, mais efetiva com o objetivo de potencializar também o setor da micro e pequena empresa. Você que é de Poços e região, conheça a Companhia das Cortinas. Faça visita, conheça o Showroom ali na Santa Catarina 370. Tem o telefone que é o 3714-7776. Lá na Companhia das Cortinas você encontra a linha de Todos Amorim, todos feitos sob medida, com a supervisão do meu amigo Henri, o francês Henri, a Valéria, esse casal que é demais. Companhia das Cortinas, persianas, tapetes, papel de parede, tudo sob medida. Agora, eu fiquei fã dos Todos Amorim, aquele é a controle remoto. Já estou sabendo. Com controle remoto é demais, gente. Só a Companhia das Cortinas para trazer essa novidade para Poços de Caldas. Grande parceiro aqui do Transa News, Laura. Flávio, como você avalia a gestão de vocês aí nesse período que a gente está encerrando? Primeiro ano, quase já, né? Dia 1º de janeiro se aproximando. Laura, eu gosto de dizer o seguinte, que o importante da avaliação é a população. Ela que tem que ter uma avaliação, um diagnóstico das nossas ações. Nós tentamos, durante esse ano, ter um planejamento, priorizando algumas áreas que seriam importantes. Por exemplo, serviços públicos. Foi uma área muito priorizada pelo governo, por entender que era preciso retomar ações importantes, se necessárias, de recuperação de praças, de jardins, de ruas e assim por diante. Priorizamos também muito na área da saúde. Tentamos avançar muito na área da saúde. Nós temos aí um problema muito sério de cirurgias eletivas paralisadas, que ficou um bom tempo. Então, a gente tentou retomar isso, mas ainda não foi o suficiente. Precisamos avançar mais nessa questão. Tentamos aí focar a recuperação de prédios públicos, que é uma situação... Só para você ter uma ideia, nós temos algo em torno de 19 mil alunos na rede municipal de ensino hoje. Temos 25 escolas municipais e, com as conveniadas, 50 creches. Então, assim, a pungência que nós temos é muito grande e a demanda é muito grande. Nós não conseguimos também dar uma resposta tanto quanto fosse necessária. Avançamos, mas temos que avançar mais. Então, priorizamos algumas áreas, como saúde, como educação, que foram áreas importantes para tentar se avançar, como serviços públicos, e teremos aí um planejamento focando o ano que vem também. Mas a obras também se avançou bastante na obras, mas precisamos aí agora... Vamos ter uma avaliação agora nesse final de ano, novamente, para que a gente foque aí também em algumas áreas para que se possa avançar. É claro que é muito a se fazer. Temos que ser humildes e entender que a demanda é muito grande. O servidor teve um papel muito importante nisso. Eu vou te dar exemplo, serviços públicos. Se eu andar na rua hoje, você vai ver muitos servidores dos serviços públicos que não estavam atuando como deveriam estar atuando. Então, isso está sendo importante. Então, a gente precisa, de fato, contar muito com o servidor para que possamos avançar. Então, houve alguns avanços, mas ainda é preciso aí dar uma resposta à altura da confiança que a população nos depositou em 2016. Vamos até a via mão do Renault. É show de bola lá na Mansur Fraia. Essa galera que não perde negócio, quem está comigo é o Emerson, é isso? Fala, Emerson. Bom dia, meu irmão. Tudo bem por aí? Bom dia. Tudo bem aqui? Tudo tranquilo. Muita oferta, muita promoção na via mão do Renault, é isso? Isso. Temos megas ofertas aqui na via mão do Renault. Olha só. Cuide a partir de R$ 29 mil. Só R$ 29 mil. R$ 29 mil? Isso. Para fechar negócio na via mão do Renault, é isso? Com certeza. E também tem Sandero 2018 com sensor de estacionamento. Só R$ 40.900 com entrada de R$ 17.500 mais R$ 48 de R$ 750. Peraí, vamos repetir aqui. Sandero 2018 com sensor de estacionamento, R$ 40.900 ou entrada de R$ 17.500 mais R$ 48.750. Isso, exato. É isso mesmo. É muito bom. Para facilitar a vida do pessoal que tem dificuldade para estacionar, né? Com certeza. Não sei, viu, Paulo? Agora vem a minha preferida, a Captor. Tem Captor também. Isso. Tem Captor 2018 com taxa zero e até 24 vezes com supervalorização do seu usado. O que é a supervalorização? Chega aí, o cidadão quer trocar o carro, vocês vão pagar um preço bacana no carro dele, é isso? Isso mesmo. Ó, bacana aí, Emerson. Até que horário a Via Mundo Renault trabalha hoje? Ah, peraí que essa parte aqui... Ah, te peguei no pulo. Agora, enquanto você olha o horário aí, sabe o que que rola? Eu tô sabendo que tem uma promoção muito bacana aí, que é a do novo Logan 1.6. Novo Logan 1.6, R$ 50.900, entrada de R$ 12.000 e mais R$ 48 parcelas, não é isso? É isso mesmo. Bacana, hein? R$ 7.000 de economia nesse carro, que é um carro completo. Completaço. Câmbio automatizado? Isso, automatizado e rodas de liga leve. Show de bola. É rolar o de carro novo no Natal, é tão gostoso, não é? Com certeza. E o cheirinho de carro novo? Cheiro de carro novo é bom demais, não é isso, Emerson? Não tem essência que consiga captar o cheiro do carro novo real oficial, né, Paulo? Bacana demais. Tem promoção na Dancer também, de R$ 67.900 com taxa zero, não é isso, Emerson? Isso. Taxa zero em 18 vezes, com roda de liga leve e sensor de estacionamento. Legal. E pra finalizar, para produtor rural e CNPJ, Oroche por R$ 58.520. Que isso, gente, R$ 58.900. Tem planos... R$ 58.520. R$ 58.520? Isso. Olha que legal. Olha, tem um lance, um esquema super bacana para produtor rural e também CNPJ, não é isso? Exatamente. Na Via Mundo Renault, aí na Mansur Fraia, na zona oeste da cidade, aberta até às 6 horas da tarde, não é isso? Com certeza, é esse horário mesmo. Fechou, meu irmão. Grande abraço para você. Grande abraço. Sucesso, boas vendas aí. Via Mundo Renault, grande parceira aqui da Transamérica. Seguindo por aqui. Flávio, eu não poderia fazer essa pergunta para você com relação à exploração da CBA aqui em Poços de Caldas. Falar do Codema. Como que funciona? Hoje até surgiu essa dúvida aqui. A indicação do Codema. Como que funciona essa indicação por parte do Executivo? É o Executivo que indica os representantes do Codema? É isso? Todos os conselhos, eles têm um regimento próprio, uma lei própria que normatiza esses conselhos. E esses conselhos você encaminha para as entidades e também para as diversas secretarias, você encaminha o nome para o gabinete do prefeito e ali é feita a nomeação desses conselheiros. Sim. A mesma coisa para o Codema e outros conselhos que existem, como o Conselho de Saúde e assim por diante, que existem no município. O Correio que houve aí esse encaminhamento, para você ter uma ideia, a autonomia que o conselho tem, que você tinha pessoas do governo que foram contra e pessoas do governo que foram favoráveis. Mas o bom senso pairou, porque inclusive é uma empresa, a nível de Brasil, uma empresa importante, que tem aí o fundador da empresa, tem uma história importante a nível de país e até nós esperamos que a empresa possa contribuir muito com o Posto de Caldas. É uma empresa que está há muitos anos aqui em Postos, então a participação dela aqui em Postos seria bacana, mas se tivesse um contrapartido social com o nosso município, seria muito importante para se avançar nessa questão. E o bom senso pairou aí, a empresa também declinou nessa questão e isso está pacificado. Não seria algo que talvez devesse ter sido não aprovado por unanimidade? Não deveria nem ter sido apresentado às vezes, né? É assim, é legítimo, é legítimo a apresentação por parte de qualquer órgão aí, se ele quiser, ele tem o direito de manifestar a sua pretensão junto à questão de exploração, faz parte do processo. O que aconteceu? O que ele apresentou e o Codema ali de forma, na avaliação dos seus conselheiros, foram favoráveis uma maioria, né? Mas, lamentavelmente, eu fui contra, eu sou contra. Mas não foi estranho? Ah, a sua opinião é contra. Não foi estranho a falta de comunicação nessa história? Criou algum mal estar por parte da... Não, eu entendo o seguinte, veja bem, o conselho é um órgão, uma instância muito importante, porque é onde que a sociedade como um todo se apropria daquele espaço e ela tem a possibilidade de ter uma participação ativa e efetiva. Porque você tem várias entidades que estão sendo representadas nesse conselho, e essas entidades, teoricamente, elas vêm do quê? De ações com a APS, por exemplo. Faz um trabalho na área ambiental, no município, focando a questão do desenvolvimento do nosso município e assim por diante. Tem uma água, não? Tem água aí. Então, dentro dessa perspectiva, é importante se destacar que houve essa votação. Eu acho que eu não respeito, mas não concordo, mas o bom senso pairou, né? E que fique esse exemplo aí, para ir entendendo que nós temos aí uma cidade muito importante, uma cidade de referência aí em Minas Gerais, e temos que ter uma preocupação muito grande com a questão ambiental. Espero que esse ensinamento aí foi importante para o pessoal que faz parte do Conselho. E a atuação do promotor, somente essa, Rodrigo, até para a gente complementar esse tema do Sidney Bot, a respeito dessas atividades, inclusive tem um documento que pede, de certa forma, a nulidade de todos os atos envolvendo a CBA, além desse documento alegar que houve um conflito ético, pedindo até mesmo que a suspensão da representante da Associação do Pós Sustentável, a Paula Marielle, que inclusive aconteceu aí, esteve com a gente na semana passada. Falando sobre o projeto Floresta de Bolso e todo o incentivo que eles receberam da Alcoa Foundation. E aí depois vota a favor do desmatamento de 22 hectares. Pois é, muito contraditório. A atuação do Ministério Público nesse caso, Flávio. Não, eu acho que o doutor Sidney é uma pessoa que a gente conhece há muitos anos, é uma pessoa muito correta nas suas ações, se envolve muito e acompanha muito o que está acontecendo no município, é o papel dele e isso é a leitura dele também, é uma leitura importante. E o que eu te falo? Foi o momento para se avaliar, para os conselheiros repensar a sua atitude e entender que o conselho tem um papel muito importante e esses conselheiros têm que ter um compromisso muito grande com a cidade, com o povo de Postos de Cala. O que eu posso dizer hoje é que esse conselho não me representa. Absoluto. Eu fico chocada, eu fiquei chocada de ver alguns nomes votando a favor. A favor. Pessoal da área médica, representante da área médica, eu gostaria de saber... A fala do presidente da Câmara, Antônio Carlos, foi sensacional. Essa semana a entrevista à TV Plan, inclusive a pessoa que representava a Câmara Municipal foi exonerada também. Porque não comunicou a ele, eu achei muito estranho isso. Uma casa tão respeitada como a Câmara dos Vereadores, não acontecer essa comunicação. Achei a fala do presidente da Câmara sensacional. Vai lá, Rodrigo. Tem uma pergunta aqui do Dário Soares. Ele pergunta o seguinte. Gostaria de saber do vice-prefeito qual a opinião dele para as próximas eleições de 2018 com relação a deputado estadual e federal e que ele, sendo da rede, se acha que Marina Silva seria a melhor opção para presidente. E também manda um abraço. Quem é? É o Dário Soares. Dário, boa tarde, Dário. Um grande abraço e lhe zantar para você, Dário. Destacando que eu acho que nesse momento começam as convergências, começam as conversas. Mas como eu manifestei inicialmente, há uma descrença muito grande em relação à questão da política partidária no nosso país hoje. População muito decepcionada com o que vem acontecendo. Então, assim, é um momento de muita cautela para se construir caminhos. A gente tem que construir caminhos de forma transparente, de forma ética, respeitando o povo e construindo ações que vão de acordo com o interesse da população. Marina é uma pessoa que tem uma trajetória muito importante a nível nacional, uma pessoa que tem uma participação ativa e efetiva na política brasileira. Agora é preciso, sem dúvida alguma, ponderar a nossa cidade. Ter representantes, tanto na Assembleia Legislativa como também na Câmara dos Deputados, isso também é importante. Mas vejo também uma certa avaliação perigosa. Nós teremos muitos candidatos novamente, provavelmente pelo universo que está se construindo aí, e isso acaba tendo impacto no resultado das eleições. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ser essa convergência. Mas muitos candidatos, principalmente para a estadual, significa que você vai dividir esses votos. Pulverizar, né? Pulverizar os votos. E, sem dúvida alguma, para um candidato de posto sair com grande potencial, ele tem que ter uma votação aonde? Expressível na cidade que ele representa, em posto de Carlos. Então, eu vejo que a gente pode ter dificuldade, mas vamos esperar a convergência, essas conversas que começam a iniciar, e iniciaram já, né? E começam a se consolidar mais a partir do primeiro semestre desse ano, para ver qual vai ser o cenário que vai se formar para o ano que vem. O Flávio fica com a gente, os últimos minutos aqui do Transalito. Eu vou chamar o intervalo. Antes eu falo do Posto Pampa, Shell Select. Ontem eu estive no Posto Pampa, tomei um café expresso maravilhoso. Sabe aquele café expresso que te dá aquela acordada? Ah, você fala que vai chamar, a gente nunca chama. Isso é maravilhoso. O Posto Pampa, lá em Medipressa, 609, em frente à delegacia. Pessoal preparado para o Natal. Ontem lotado o Posto Pampa, pessoal abastecendo, passando na Shell Select, comi um croissant maravilhoso lá ontem também. É tudo de bom. É Posto Pampa, que tem tudo. Só está faltando você. Intervalo, a gente volta daqui a pouco, o encerramento do Transa News, com a presença do vice-prefeito Flávio Faria. Até já.